A floresta de bolsa, a gente tem a ideia de criar os outros extratos florestais, só que a gente primeiro precisa formar o microclima, que agora já tem, por exemplo, no bosque lá de pinheiros, batata, e depois a gente vai reinserir as herbáceas, as arbustivas, as palmeiras de sombra, e até o transplante de banco de sementes e micorrisas do solo, a microbiologia do solo. A gente quer trazer amostras de solo florestal próximo, com uma assinatura genética parecida com a região de São Paulo, e reinserir ali. Então, isso está no nosso radar, sim. Então, vocês querem fazer uma estrutura arbórea para poder incluir depois os outros hábitos de vida? É impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Não precisa colocar uma marantácea embaixo do sol com a muda ainda pequena. Agora, por exemplo, no bosque da batata, atrás da igreja de pinheiros, está perfeito para a gente inserir isso. E assim que começarem as chuvas, a gente já tem até as mudas encomendadas para fazer esse trabalho. A gente quer realmente trazer um ecossistema, lógico, dentro do possível para aquele espaço, para aquelas construções, mas o mais perfeito possível.